Você já comeu carne de coelho assada? Então não deixe de assistir esse vídeo de um coelho assado no forno que fizemos aqui na roça. Essa receita de coelho assado no forno do fogão a lenha ficou uma delícia. Mas você pode também utilizar o forno do fogão a gás de sua casa. Enrolar no papel alumínio também vai ficar muito bom e mais rápido. Pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com suas amigas e amigos. Tenho certeza que eles irão amar. Como estou no interior, resolvemos fazer essa receita de coelho assado no forno mesmo. Para temperar essa metade de um coelho, utilizamos 3 limões, osmarim, sálvia, alho e sal. Mas você pode utilizar o tempero que tiver em sua casa. Passei todos os temperos nessa metade do coelho, nos dois lados. E vamos reservar por uns 30 minutos para o tempero fixar melhor na carne. Enquanto isso, vamos aguardar o forno ficar no ponto para colocar o coelho. Pessoal, eu gostaria muito de saber de onde vocês estão assistindo o nosso vídeo. Deixe o seu nome e a cidade nos comentários. Irei pessoalmente responder cada um de vocês, lembrando que o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Como estamos fazendo o coelho assado no forno do fogão à lenha, não vou utilizar papel alumínio. A temperatura não vai estar muito alta, então controlo melhor o assado. Com a carne do coelho no forno, eu fui virando a cada 20 minutos e todo o processo durou cerca de 2 horas no fogo à lenha. Ah, antes que eu me esqueça, deixei no primeiro comentário fixado, links para vários cursos online, onde você pode estar se capacitando melhor para o mercado de trabalho. Confira lá! E esta foi a metade de um coelho assado no forno do fogão à lenha, aqui na roça. Uma carne deliciosa, com um gosto único que você não pode deixar de experimentar. Obrigado por ter assistido o vídeo, beijos e até a próxima receita! Tchau!